A greve começou no dia 7 de agosto. No dia, várias faixas foram colocadas na sede da Polícia Federal. Profissionais da categoria se reuniram e exigiam melhor atenção do governo. E depois de um mês, a greve continua. Delegados e peritos aceitaram a proposta do governo, mas outros profissionais continuam com os braços cruzados. Rogério, o que foi passado para vocês aí? A proposta não foi agradável, vocês não gostaram? Essa proposta que foi oferecida pelo governo é uma proposta linear que atende todas as outras carreiras do Executivo. Só que o nosso pleito é a reestruturação salarial, que hoje a exigência para o acesso à Polícia Federal é o nível superior. No entanto, o governo persiste em não reconhecer salarial, a remuneração continua de segundo grau. Então, a nossa briga é esse reconhecimento aí e que seja estabelecida essa tabela aí de nível superior para os agentes, escrivantes e papiloscopistas. Trabalhos como retirada de passaporte e registro de armas já voltaram a ser realizados. O trabalho que estava paralisado era a emissão de passaporte, né? Que, como você bem frisou aí, os delegados e peritos retornaram, eles aceitaram a proposta, por sua vez, retornaram ao trabalho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau.